E aí pessoal, beleza? Olha só galera, mais um vídeo aqui no nosso nível 6 fazendo o passe de batalha, né? E hoje uma missão, um negócio bem especial aqui que eu vou coletar com vocês, né? Nós vamos aqui aprender, olhar, ver como funciona, como que faz a montaria no WS, né? Pra você andar mais rápido, chegar nos lugares mais rápido. Geralmente agora, em todos os passos que tá vindo, você fazendo grátis, sem comprar, você ganha a montaria pra você usar, pra você se locomover mais rápido, né? Então tá aqui, em 500 pontos, né? Eu vou poder coletar a montaria. Chegou a hora de relembrar as formas clássicas de viajar no tempo imemorial. Faça com que seus inimigos comam poeira. E aqui mais um selozinho que eu vou ganhar também, né? Então, indo aqui agora nas minhas habilidades, eu tenho aqui disponível o carro. Olha só que maneiro, velho. Então agora eu posso aqui ativar o carro e fazer as quests, né? Vou aqui pra Dungeon rapidinho. Aumenta muito a velocidade, você pode usar em qualquer mapa, né? Isso faz com que você se locomova bem mais rápido nas coisas, né? Vou só esperar dar a hora do evento aqui. E partiu o evento, mano. Ó, vou chegar rapidinho lá no evento. Cadê o evento aqui, meu Deus? Está aqui, ó. Bora. E aí, ó.